Declaro aberta a segunda reunião extraordinária da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A Presidência nos temos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada. Bom dia, passamos a transmitir a reunião da Comissão Esporte, Lazer e Juventude na manhã desta quarta-feira. Na pauta, discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Neste momento, o presidente da Comissão, deputado Zé Guilherme, inicia os trabalhos. Vamos acompanhar. Legislativo, ofício da senhora Elisabeth Jucamelo Jacometti, secretária de Estado de Desenvolvimento Social, prestando informações relativas aos requerimentos. Os números 8.543, 2021, 8.544, 8.545, 8.548, 8.549, 8.551, 8.555, 8.558, 8.562, 8.566, 8.567 e 8.588, 2021. O presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 1.465, 2020, no primeiro turno, do qual designou como relator o deputado Fábio Avelar de Oliveira. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Em discussão, o projeto. Projeto de Lei nº 927, 2019, turno único. Declara de utilidade pública o Instituto Monte Olimpo, com sede no município de Machado. Autor, deputado doutor Paulo, parecer pela aprovação da emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Relator, deputado Fábio Avelar de Oliveira. Como vota, em discussão o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação ao projeto, salvo emenda. Como vota, o deputado Coronel Henrique. Bom dia, senhor presidente. Meu voto é sim. Como vota, o deputado Mauro Tramonte. Voto sim, senhor presidente. Deputado Zé Guilherme também vota sim. Aprovado. Em votação, a emenda nº 1. Como vota, o deputado Coronel Henrique. Voto sim, senhor presidente. Como vota, o deputado Mauro Tramonte. Pela aprovação, senhor presidente. Deputado Zé Guilherme também vota sim. Está aprovado. Em discussão, o projeto 1514-2020, turno único, declara de utilidade pública a Liga de Futebol de Pedro Leopoldo. Com sede no município de Pedro Leopoldo. Autor. Não. Esse projeto, eu passo a presidência ao deputado Coronel Henrique para conduzir, porque é um projeto de minha autoria. Com a presidência, o deputado Coronel Henrique. Vou ler, Coronel. Projeto de lei 1514-2020, turno único. Declara de utilidade pública a Liga de Futebol de Pedro Leopoldo. Com sede no município de Pedro Leopoldo. Autor. Deputado Zé Guilherme. Situação. Aparecer pela aprovação. Relator. Deputado Coronel Henrique. Assuma a presidência, senhor presidente. Em discussão, o projeto inserça a discussão. Em votação, o projeto de lei número 1514-2020, em turno único. Como vota o deputado Mauro Tramonte. Pela aprovação, presidente. Como vota o deputado Zé Guilherme. Pela aprovação, senhor presidente. Eu voto sim. Aprovado o projeto. Devolvo a presidência ao deputado Zé Guilherme. Obrigado, deputado Coronel Henrique. Em discussão, o projeto 2304-2020, turno único. Declara de utilidade pública o projeto social Garotos e Garotas da Vila. Com sede no município de Santa Rita do Sapucaí. Autor. Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Situação. Aparecer pela aprovação. Relator. Deputado Mauro Tramonte. Em discussão. Encerra essa discussão. Como vota o deputado Mauro Tramonte. Sim, pelo parecer e sim pelo projeto também, senhor presidente. Como vota o deputado Coronel Henrique. Voto sim, senhor presidente. Deputado Zé Guilherme também volta sim. Aprovado. Projeto 2306-2020, turno único. Declara de utilidade pública a Associação Desportiva Educacional de São Gonçalo do Jucum. A DESC com sede no município de São Gonçalo do Sapucaí. Autor. Deputado Dalmo Ribeiro. Aparecer pela aprovação. Em discussão o projeto. Encerra essa discussão. Em votação. Como vota o deputado Coronel Henrique. Como vota o deputado Coronel Henrique. Ele não está me ouvindo. Como vota o deputado Mauro Tramonte. Como vota o coronel deputado Henrique. Meu voto é sim, senhor presidente. Como vota o deputado Mauro Tramonte. Eu voto pela aprovação, senhor presidente. Deputado Zé Guilherme também vota sim. Aprovado. Projeto 2640-2021, turno único. Declara de utilidade pública a Associação Projeto Assistencial Laguna Projal no sede município de Contagem. Autor. Deputado Sargento Rodrigues. Aparecer pela aprovação. Relator. Deputado Mário Henrique Caixa. Em discussão. Encerra-se a discussão. Como vota o deputado Mauro Tramonte. Pela aprovação, senhor presidente. Como vota o deputado Coronel Henrique. Meu voto é sim, senhor presidente. Deputado Zé Guilherme vota sim. Aprovado. Projeto-lei 2682-2021, turno único. Declara de utilidade pública operar o futebol clube com sede no município de Araguari. Autor. Deputado Raul Belém. Aparecer pela aprovação. Relator. Deputado Mauro Tramonte. Como vota o deputado em discussão. Encerra-se a discussão. Em votação. Como vota o deputado Coronel Henrique. Como vota o deputado Coronel Henrique. O voto é sim, senhor presidente. Como vota o deputado Mauro Tramonte. Pela aprovação, senhor presidente. Deputado Zé Guilherme também vota pela aprovação. Aprovado. Em discussão. Projeto 2712-2021, turno único. Declaro de utilidade pública. Associação dos Maratonistas de Timóteo com sede no município de Timóteo. Autor. Deputada Rosângela Reis. Aparecer pela aprovação. Relator. Deputado Coronel Henrique. Em discussão. Encerra essa discussão. Em votação. Como vota o deputado Mauro Tramonte. Pela aprovação. Como vota o deputado Coronel Henrique. Senhor presidente. Antes de dar meu voto. Alerta a vossa excelência. Não sei se houve uma mudança na pauta. O senhor assaltou aí o projeto 2549-2021. Deputado Titor. Só para fazer essa consideração. Meu voto é sim, senhor presidente. Nesse caso também voto sim. É aprovado. Correto. Deputado Coronel Henrique. Projeto de lei 2549-2021. Turno único. Declaro de utilidade pública. A ONG comunitária e esportiva Dom Joaquim. Concede no município de Dom Joaquim. Autor. Deputado Tito Torres. Situação. Aparecer pela aprovação. Relator. Deputado Coronel Henrique. Em discussão. Encerra essa discussão. Como vota o deputado Coronel Henrique. Obrigado. Meu voto é sim, senhor presidente. Como vota o deputado Mauro Ultramonte. Pela aprovação, senhor presidente. Deputado Zé Guilherme também vota sim. Aprovado. Votação dos... Ordem do dia. Segunda fase. Continuação. Votação dos requerimentos de segunda fase. Leitura dos requerimentos. Nós vamos ler todos os requerimentos e votar de uma vez só. Requerimento 9.150, 2021, turno único. Requer seja formulado o voto de congratulações com a senhora Valéria Aparecida, pela relevante atuação voluntária junto ao time Superstar de Futebol Feminino do Palmital, em Santa Luzia, há mais de 13 anos, promovendo a libertação e a independência das mulheres, resgate de jovens e combate à violência, bem como pelo estímulo de práticas saudáveis, de integração social e desenvolvimento do projeto Futsal Salon, Salon Júnior, dedicado às crianças e adolescentes. Autor, Comissão dos Direitos Humanos. Requerimento 9.151, 2021, turno único. Requer seja formulado o voto de congratulações com Maria Cláudia pela relevante atuação voluntária junto ao time Superstar de Futebol Feminino do Palmital, em Santa Luzia, há mais de 13 anos, promovendo a libertação e independência das mulheres, resgate de jovens e combate à violência, bem como o estímulo de práticas saudáveis, de integração social e desenvolvimento do projeto Futsal Salon Júnior, dedicado às crianças e adolescentes. Autor, Comissão dos Direitos Humanos. Requerimento 9.159, 2021, turno único. Requer seja formulado o voto de congratulações com Laudines Martins pela relevante atuação voluntária junto ao time Superstar de Futebol Feminino do Palmital, em Santa Luzia, que há mais de 13 anos atua com o instrumento de libertação e independência das mulheres, resgate de jovens e combate à violência, bem como o estímulo a práticas saudáveis de integração social, desenvolvimento do projeto Futsal Salon Júnior, dedicado às crianças e adolescentes. Autor, Comissão de Direitos Humanos da Casa. Em votação, os requerimentos. Os deputados que discordam, favor, se manifestar. Aprovado os requerimentos. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Requerimento de comissão, 10.077-2021. Excelentíssimo senhor, presidente da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude. O deputado que esse subscreve requer a vossa excelência, nos termos regimentais, que seja realizada a audiência pública dessa comissão para debater a importância do xadrez como atividade social, desportiva e educativa. Deputado, autor, deputado João Leite. Os deputados que discordam, favor, se manifestar. Aprovado o requerimento. Passo a presidência ao deputado Coronel Henrique para o requerimento de minha autoria. Eu vou ler o requerimento. Requerimento de comissão, 10.143-2021. Excelentíssimo senhor, presidente da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude. O deputado que ele subscreve requer a vossa excelência, nos termos 100, quinto, do regimento interno, seja realizada a audiência de convidados para debater a avaliação biopsico-social e o cadastro de inclusão para os municípios mineiros. O Ministério da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos quer apresentar aos municípios mineiros a avaliação biopsico-social e o cadastro de inclusão. Essas duas iniciativas têm para o objetivo facilitar o acesso dos PCDs, as políticas públicas por meio da implantação de um sistema estruturado, multiprofissional, multidisciplinar, que busca a inclusão da pessoa com deficiência. Após feita a avaliação biopsico-social, os dados colhidos serão armazenados no cadastro de inclusão e servirão de base para a formulação e avaliação de políticas públicas, dessa forma, fundamental à realização da audiência de convidados para a explanação com maior profundidade desse tema. A palavra, presidente, deputado Coronel Henrique. Suma presidência, em votação, requerimentos, deputados que discordem, se manifestem. Aprovado o requerimento, devolvo a presidência ao deputado Zé Guilherme. Muito obrigado, deputado Coronel Henrique. Alguns dos deputados querem fazer o uso da palavra? Deputado Coronel Henrique ou deputado Mauro Tramonte? Obrigado, senhor presidente. Eu estou tranquilo. Deputado Coronel Henrique. Não. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. Um bom dia. Obrigado, abraço. Você acabou de assistir, então, a reunião da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude... Obrigado. Obrigado.